Pagou pra ver e vai ver, viu? Pagou e pagou caro. E vai contemplar. Vai contemplar com os próprios olhos. Porque desafiou a Deus. E não há quem possa desafiar a Deus e sair vitorioso. O que Deus tem pra fazer, Deus vai fazer sim. E vai fazer pra deixar muita gente de boca aberta. E surpresa com a sua vitória. Diz que você não tinha potencial. Que você não conseguiria de forma alguma. E que estava longe de você alcançar. Que isso era impossível pra você. Pra você é impossível sim. Mas pro Deus que você serve, isso é coisa pequena. Você pode ter certeza que você vai alcançar sim. Você vai obter e eles vão ver. Eles vão contemplar porque pagou pra ver. Não é porque você quer passar na cara de ninguém, não. Porque você não vai passar isso na cara de ninguém. Você não é pra isso. Você não é esse tipo de pessoa. Só que eles vão ver a sua conquista. Claro. A honra que Deus tem pra você virá público. Eles vão ver. Eles vão contemplar. E eles vão ficar de boca aberta. E surpreso. Porque Deus vai surpreender até você, sabia? Até você vai ficar surpreso com aquilo que Deus vai fazer. A ponto de você se alegrar muito. Você vai se alegrar muito no Senhor. O Senhor visitará e te entregará vitória. E por esses dias, por esses dias, Deus vai colocar em tuas mãos o que você sempre sonhou. É um sonho que será realizado através da tua fé. E será como um milagre que Deus vai fazer na tua vida. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus especialista em fazer milagres acontecerem. E Deus vai fazer esse milagre acontecer. E vai calar a boca de muita gente que não acreditou que você conseguiria. Duvidou da sua capacidade. Duvidou da sua fé. E duvidou do Deus que te prometeu que faria acontecer na tua vida. Desafiou. Pagou pra ver. E jogou dinheiro fora. Jogou dinheiro fora. Porque eles não queriam ver. Eles disseram que não viriam. E vão ver. Vão contemplar. E vão ficar de boca aberta. De queixo caído. E surpreso com a sua vitória. Tu crê nisso? Se tu crê, curte esse vídeo. Escreva aqui nos comentários. Eu creio e tomo posse. Clica na setinha aqui. No símbolo de WhatsApp. Compartilha. Deus abençoe.